E aí, tudo bem com vocês? Então, o assunto do vídeo de hoje, a gente recebe muitos, como é que eu vou falar? Muitos, não sei se é depoimento ou é um desabafo, sabe? Comentários, a gente conversa, né? Da pessoa que tem deficiência, o que que acontece? Às vezes, essa pessoa que tem a deficiência, ela é afim de alguma moça, ou a moça é afim de algum rapaz, né? E ela acaba levando um fora da outra pessoa por ter uma deficiência, por ser cadeirante, ou por ter qualquer outra deficiência, tá? Não é só com os cadeirantes, como eu já disse aqui no vídeo. E aí, com isso, ela acaba, assim, ficando, vamos dizer que meio na depressão, sabe? Achando que, por causa daquela deficiência dela, ela nunca vai conseguir ter ninguém junto a ela que não seja um amigo ou um familiar, né? Não vai conseguir se relacionar com alguém, ter algum relacionamento. Então, gente, isso é muito complicado, porque a pessoa, às vezes, fica pra baixo, né? O que eu digo, por experiência própria, é que, mande, tipo assim, esses pensamentos que te veem na hora aí, de que, ah, eu sempre vou ficar sozinho, mande esses pensamentos lá pra aquele lugar, você entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Porque isso aí não vai te levar a nada. E um dia você vai conseguir encontrar alguém que goste de você do jeito que você é e que te ame e que se relacione com você como namorado, como uma namorada, né? Enfim, tendo um relacionamento aí que não seja de, vamos colocar aí, apenas de afeto só. Ah, gente, eu acho que essa coisa você não pode se entregar pro não. Porque uma pessoa não quis você... Acontece com qualquer um, não precisa ser deficiente. Acontece com qualquer pessoa, de, às vezes, você gostar da pessoa errada. Isso se chama, como é que é, você aprende com os erros pra encontrar a pessoa certa. É assim que acontece. Enquanto não acha a pessoa certa, vai se divertindo com as erradas, ué. É bem dessa maneira que funciona. Porque, na verdade, não é só pra deficiente que isso acontece, isso acontece pra qualquer pessoa. De acontecer de gostar da pessoa errada e ir lá se declarar todo pra pessoa e a pessoa não é afim de você. É normal. E, às vezes, o cadeirante, assim como eu, quando é solteiro, sai pra você que existem aquelas mulheres erradas que têm a curiosidade de saber como que funciona, como que não funciona, e ela acaba vindo perguntada. E aí é a chance de você apenas se divertir com ela. É, aquela história. Enquanto não aparece a pessoa certa, se tiver, vai ficar zerada. O dia que a pessoa certa aparecer... Vai ser bom, porque daí você vai unir tudo, né? A diversão, o amor, a amizade... Companheirismo... Companheirismo e todas essas palavras aí que você já sabe. Né? E eu acho que... Não sei se tem mais algum recado pra passar, mais alguma coisa. Não, sobre isso é isso mesmo. Isso todo mundo... Não adianta você querer se entregar na depressão por causa disso. Bola pra frente. Bola pra frente, porque um dia você encontra uma pessoa que queira realmente ficar com você. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho rapidão. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Curte aí o vídeo, beleza? E compartilha aí o vídeo pra ajudar o nosso canal a crescer muito mais. Um beijo. Tchau! Tchau!